Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta Eu vou te ensinar a ser rico Escrito e narrado por Ben Zoel Editora Gente As pessoas de classe média vivem com os mesmos princípios. Gastam tudo o que ganham durante o mês para manter um padrão de vida mais elevado do que podem ter. Como sobra pouco ou nenhum dinheiro para adquirir o conforto, utilizam os financiamentos dos bancos e com isso pagam juros altíssimos. Tendo a falsa impressão do que estão crescendo porque possuem cada vez mais bens de consumo. Será que realmente estão progredindo? Será que o dinheiro de fato lhe traz conforto? Ou será que a classe média é cada vez mais escrava do dinheiro? O mundo atual é voltado para o consumismo. Popar diante de tantas propagandas não é uma tarefa fácil. O resultado é que milhões de brasileiros utilizam o limite do cartão de crédito e o cheque especial para cobrir dívidas, contas em atraso e despesas da casa. Sem conhecer as regras do jogo, você se preocupa em tapar os buracos. Dos juros sobre juros, das multas e outras cobranças derivadas do crédito que adquiriu. Completamente sem saída, você não vê agora essa situação se resolver de uma vez por todas. Então a pergunta é, como e por onde começar? Como sair dessa situação? Será que precisamos viver desse jeito pelo resto da nossa vida? Ou podemos sair dessa situação e criar a tão sonhada liberdade financeira? Aqui é Ben Zuel, sou israelense. Eu escrevi esse livro e eu narrei esse audiobook. E eu vou ensinar você um método prático e aplicável para qualquer pessoa mostrando que viver sem precisar trabalhar todos os dias não é um sonho impossível. Vou ensinar você a construir a sua liberdade financeira independente de quanto você ganha por mês. Você vai aprender os quatro regras essenciais para sair das dívidas em 12 meses. Você vai aprender se cartão de crédito é vilão ou mocínio. Você vai aprender exatamente como usar o seu. Vale a pena sair do aluguel e partir para a casa própria. E por último, nós vamos aprender sobre renda fixa e imóveis. Onde e como e por onde investir o seu dinheiro. Toca livros. Me sapere-te-se por mim leculam. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você. E tenha uma boa história. Capítulo 1 Você já perdeu o sono pensando em dinheiro? Milhões de brasileiros estão endividados e desesperados. Se iludem como consumismo típico de sociedade capitalista. Estimulados diariamente por campanhas publicitárias. Ofertas de oportunidades, novos produtos e promoções. Tudo voltado para fazer que algo pareça irresistível. Com tantas opções, acabam adquirindo produtos e serviços que fogem do orçamento. Como alternativa, caem na armadilha do crédito fácil. Pensando que o empréstimo seria uma boa saída para o problema. Acreditam que o cartão de crédito é uma ótima opção para antecipar uma compra que, na verdade, não tem dinheiro para custear no momento e jamais deveria ter sido feita. Mas compram além do que podem. Então, endividados pensam que o banco será seu aliado. Por considerá-lo um ótimo cliente, o banco oferece cheque especial, cartão de crédito, limite, financiamento, sempréstimo e todos os recursos são utilizados sem pensar nas consequências. O mundo atual é voltado para o consumismo. Poupar diante de tantas propagandas, ofertas de oportunidade, novos produtos, serviços e promoções é uma tarefa extremamente difícil. O resultado é que milhões de brasileiros utilizam o limite do cartão de crédito para cobrir dívidas de lojas e contas em atraso, cheques especiales para cobrir despesas da casa, fazem novos empréstimos para quitar outros e, com isso, os juros vão se multiplicando. A consequência são dívidas acumuladas e assim começa o pesadelo. As ligações telefônicas de cobrança não parem, a pressão e a ameaça dos credores são grandes. Seu nome vai para o SPC e Serasa e já não é mais possível dormir tranquilamente. Você já não consegue pensar em uma forma de sair da situação. Como agir? O que fazer? O desespero? Já tomou conta. Se você está ou já esteve nessa situação, sabe exatamente como é essa sensação. Com tantas dívidas, falta de dinheiro até para pagar contas básicas, como água e luz. A essa altura, você se vê tendo que tomar algumas decisões difíceis para manter o mínimo do padrão de vida de sua família. Passa a diminuir todos os gastos, começando pelo supermercado, comprando apenas o que é essencial, trocando algumas marcas por outras de menor valor. Para ajudar na economia a evitar gastos extras, a maior parte das refeições agora é feita em casa. Levar marmita para o trabalho e usar o vale-refeição para comprar o pizza do sábado à noite se tornam novos costumes de sua família. A casa própria, que antes era um sonho, virou pesadelo. Além das prestações atrasadas, há dificuldade em pagar o IPTU, o condomínio, o banco entra em contato frequentemente, cobrando e ameaçando tomar o bem. O telhado tem goteiras e as paredes da casa já estão mufadas pela falta de pintura. O sonho de iniciar a reforma tão necessária vai precisar ser adiada mais uma vez. Sem o crédito e com tantas dívidas, não será possível comprar a geladeira duplex que a sua esposa tanto queria. Tampouco trocar os eletrodomésticos. O que antes era um hábito comum de seu dia a dia da família passou a ser luxo. Assinaturas de TV a cabo, academias e passeio no shopping com as crianças são totalmente descartadas. Com tantas dívidas, está difícil pagar o IPVA. Sem falar na manutenção, abastecer, trocar o pneu, óleo, amortecedor, esse ano nem foi possível renovar o seguro. O colégio das crianças e as aulas de inglês estão atrasados. Mais um mês assim e você terá que matriculá-los em um colégio público. O plano de saúde já foi cancelado. Agora você e toda a sua família depende do SUS. Só de pensar em ficar doente já sente o coração acelerado do desespero. A situação na empresa já não está mais a mesma e corre o risco de perder o emprego a qualquer momento. Sem conhecer as regras do jogo, a fim de aliviar a situação, você se preocupa em tapar o buraco dos juros sobre juros, das multas e outras cobranças derivadas do crédito que adquiriu. Nesse momento você está completamente sem saída e não vê a hora dessa situação se resolver de uma vez por todas. Eu te pergunto, você acha que está sozinho nessa? A resposta é absolutamente não. Veja a situação atual no Brasil. 62% das famílias estão endividadas. 21% estão com as contas e dívidas atrasadas. 8% assumiram que não terá condições de pagar. Fonte PEIC, pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor. Então, a pergunta é, como e por onde começar? Como sair dessa situação? Esse audiobook sobre finanças pessoais tem um único objetivo. Salvar a sua vida. Salvar parece uma palavra muito forte e que não combina quando o assunto são finanças pessoais, mas sim, infelizmente, ela combina perfeitamente. Quando a nossa vida financeira não está em ordem, é muito difícil que as outras áreas também estejam em equilíbrio. Muitas pessoas dizem, o dinheiro não é importante. Mas eu pergunto, o que vocês consideram mais importante que o dinheiro? Alguns vão responder saúde, outras vão responder Deus, família, amigos e assim por diante. A saúde é com certeza mais importante que o dinheiro. Mas conseguimos ter saúde sem dinheiro? Conseguimos nos alimentar corretamente? Será que podemos receber um tratamento médico decente sem dinheiro? Deixa-me contar uma história e você irá julgar a importância do dinheiro. Há um ano, uma senhora conhecida minha sofreu um AVC, acidente vascular cerebral. Às 23 horas, ela foi levada a um hospital precisando de um procedimento cirúrgico emergencial para salvar sua vida. No hospital, informar uma família que haveria duas opções. Uma delas seria realizar a cirurgia de forma particular na hora, mas os custos adicionais que o seu plano não ia cobrir eram de R$ 30 mil. A outra opção seria levá-la para um hospital do SUS e tentar o sorte por lá. Assim eu pergunto, dinheiro é importante nesse momento ou não? Algumas pessoas dizem que a família é mais importante que dinheiro. Vou compartilhar com vocês outra história. Meu avô tem um certo patrimônio em Israel. Ele colocou meu pai, que sempre foi correto e pouco apegado com questões financeiras, como procurador dele. Justamente para evitar brigas entre familiares depois que ele partir para um mundo melhor. Meu avô tem quatro filhos, dois homens e duas mulheres. O meu tio Cassula, por ser professor e pai de seis filhos, sempre vive mais apertado. Um dia meu pai apenas comentou com as irmãs que no futuro a partilha dos bens do meu avô poderia favorecer um pouco mais o irmão mais novo. Você acredita que esse inocente comentário foi suficiente para gerar estresse e brigas? Isso porque ainda não tinha nenhum dinheiro de fato em jogo. Quantas histórias nós ouvimos de famílias que viveram a vida toda em harmonia, mas que por algum motivo, quando o dinheiro entrou em cena, parecia que os parentes não tinham mais o mesmo sangue. Algumas pessoas dizem que Deus e com certeza mais importante que o dinheiro, mas será que conseguimos fazer a obra de Deus e ajudar o próximo sem ter dinheiro ou passando por necessidades? Gosto sempre de exemplificar como pensamento. É impossível dar carona a pé. Eu devo concordar que há muitas coisas mais importantes que o dinheiro. Dinheiro é apenas papel, mas quando ele falta, torna-se o centro do mundo. Alguns dizem que o dinheiro não compra felicidade. Eu realmente acredito que o dinheiro não seja capaz de comprar a felicidade. A felicidade é um estado de espírito. Mas você já viu o cara de uma pessoa que achou uma nota de 50 reais no chão? Já viu a cara de quem perdeu esse dinheiro? O dinheiro não compra felicidade. Muitas pessoas são ricas e infelizes. Só que a infelicidade não veio do dinheiro. O problema é que mesmo com o dinheiro, elas não conseguem viver de um jeito que traga felicidade. O que o dinheiro compra é a liberdade, pois permite que você faça o que lhe deixa feliz. Caso adore viajar, o dinheiro vai te dar liberdade de viajar o quanto quiser. Outro exemplo é a liberdade de tempo disponível quando se tem dinheiro. Afinal, você não será obrigado a trabalhar todos os dias e terá pleno controle da sua agenda, dedicando mais tempo para a família, filhos e amigos. Com certeza se sentirá mais feliz passando esse tempo com eles. A verdadeira riqueza não se resume apenas em ter dinheiro e as coisas materiais que ele pode proporcionar. A verdadeira riqueza é viver uma vida plena, no qual você pode desfrutar de tempo e saúde, com uma liberdade completa para viver do jeito que bem entender. Bom, deixa eu me apresentar, já que comecei dando lições e nem sequer me apresentei. Meu nome é Ben Zruel, nasci em Israel, na cidade santa de Jerusalém. Sou o segundo filho de uma família com quatro irmãos. Venho de uma família típica família de classe média. Minha jornada de trabalho começou aos 11 anos, no período das minhas férias escolares. Meu primeiro emprego foi de entregador de flores. Eu lembro que passei por cerca de 40 lojas de flores, até que uma me aceitou. Eu não comecei a trabalhar cedo por necessidade, mas sim por inspiração. Eu queria desde pequeno ter a minha independência, por nunca gostei de pedir ou depender dos outros. Temos duas forças que nos movem a vida toda. A inspiração ou o desespero. Infelizmente, a maior parte das pessoas age por desespero e faz muito pouco por inspiração. A pessoa só procura uma nova oportunidade de trabalho quando está no desespero, por exemplo, depois de uma demissão. Neste momento, faça um convite. Começa a viver a sua vida inspirado e não desesperado. Aos 18 anos, como qualquer jovem israelense, entreparou o serviço militar, que em Israel é obrigatório durante três anos. Eu servi por cinco anos e, nesse período, acabei virando oficial do exército em uma unidade especial. Lá aprendi sobre o poder da decisão. Nossas vidas são feitas de decisões. E não decidir também é uma decisão. Naquela época, eu gostava de servir o meu país e o salário também não era ruim, mas eu não via mais perspectiva de futuro. Foi aí que tomei a decisão de sair do exército. Naquela época, não sabia exatamente o que fazer. Mas como eu estava insatisfeito com a perspectiva e não me via fazendo essa atividade por mais três, cinco, dez anos, decidi procurar algo diferente. E quem procura? Nada nesse mundo acontece por acaso. Isso não tem nada a ver com religião. Mas se você está ouvindo esse áudio, tenho certeza que tem um motivo maior, senão estaria fazendo qualquer outra coisa. Minha busca pela oportunidade me levou a encontrar um anúncio de jornal. O anúncio procurava pessoas que gostariam de tentar uma nova carreira fora do país. Eu respondi o anúncio e um homem me convidou para ir ao escritor dele em Tel Aviv. Chegando lá em uma quinta-feira à noite, ele me apresentou uma oportunidade de trabalhar com uma empresa de nutrição que já atuava em mais de 50 países. Ele me mostrou a possibilidade de carreira que a empresa oferecia e eu fiquei encantado. Também falou que eu teria duas opções. Fazer um negócio em Israel, onde eu já conhecia as pessoas, ou fazer esse negócio no país apontado pelas pesquisas como sendo o possível maior mercado do mundo no segmento. Adivinha de que país ele estava falando? Brasil. A minha primeira reação foi Como vou trabalhar no Brasil se eu não falo uma palavra em português? Naquela hora, ligamos para o Brasil. Me apresentei e falei que pretendia chegar ao país em duas semanas. A resposta foi que eu iria adorar o lugar e seria muito fácil trabalhar ali. Perguntei como iria trabalhar lá se eu não falava uma palavra em português. Do outro lado, me responderam Bem, você fala inglês, não fala? Respondi que sim. Então, ele continuou Fica tranquilo, porque aqui todo mundo fala inglês. Você deve estar achando de rir da minha inocência. Em duas semanas, larguei a carreira no exército, deixei família e amigos para trás e vim parar no Brasil. Uma das características principais de pessoas bem-sucedidas é o poder da decisão. Pessoas bem-sucedidas decidem rápido e vão até o fim com suas escolhas. Pessoas fracassadas levam muito tempo para decidir algo e depois mudam de ideia o primeiro sinal de dificuldade. Desembarquei no aeroporto de Guarulhos em fevereiro de 1999, sem falar sequer uma palavra em português e sem conhecer ninguém. Agora vou fazer uma pergunta. Se você vai para o outro lado do mundo sozinho, a convite de uma pessoa, qual o mínimo que ela precisa fazer por você? Buscar no aeroporto, claro. Pois é, eu também achava, mas para a minha alegria ou desespero, não havia ninguém me esperando. Peguei o telefone e liguei a cobrar. Aprendi o jeitino brasileiro desde o meu primeiro dia. Cadê você? Perguntei. Bem, seja bem-vindo. Você está vendo um ônibus azul lá fora? Sim, estou vendo. Por quê? Então, esse ônibus azul do aeroporto vai levar você para a minha casa. E onde você mora exatamente? Quis saber bravo. Eu moro na Avenida Paulista. Furioso perguntei. E o motorista vai saber onde fica essa avenida? Sim, lógico, fica tranquilo. Quanto tempo vai demorar? Uns 25 a 30 minutos no máximo. Entrei no ônibus e mostrei ao motorista o endereço anotado no papel. Ele fez sinal com uma mal afirmada que entendeu. Sentei, confiante. Passaram-se 30 minutos e o ônibus parecia que não iria parar em nenhum lugar. Levantei, fui até o motorista, mostrou o papel novamente. Ele respondeu alguma coisa que demorou alguns meses até que eu entendesse o que ele quis dizer. 50 minutos se passaram e não tinha chegado a lugar nenhum. Fui de novo até o motorista. Ele, sem paciência, falou algumas palavras que pelo tom de voz não era necessário saber português para entender. Para resumir a história, o ônibus demorou uma hora e 25 minutos. Quando cheguei, o meu mentor me recebeu e disse Oi Ben, o ônibus até que chegou rápido hoje. Depois eu descobri que nem de helicóptero faria esse trajeto em 25 minutos. Esse foi o início do meu primeiro dia no Brasil. E a continuação não foi melhor. Descobri que quase ninguém falava inglês. E para meu desespero, o meu negócio era com vendas e comunicação. Então eu pergunto, Como você vende algo em um país sem falar a língua local? Minha mentora achou uma solução. Ela escreveu um script em hebraico, depois traduziu para o português, com tudo o que eu precisava falar em uma visita, do começo até o fim. O plano era entrar na casa do cliente, falar tudo rapidamente e sair correndo antes que ele fizesse pergunta. Muitas vezes me falaram, Moço, eu não estou entendendo nada. Eu respondia, não tem problema porque eu também não entendo nada que eu falo. E vocês acreditam que esse plano de vendas funciona? Pode me apostar que sim. Pouco, mas funciona. Quem quer arruma soluções, quem não quer arruma desculpa. Não é muito fácil ser um estrangeiro em um país ainda mais sozinho e sem falar o idioma local. Eu lembro que nas primeiras semanas me senti tão sozinho que pegava telefone público e ligava para Israel a cobrar. Enquanto esperava a conexão, ao fundo ouvia uma música em hebraico. Eu ficava por alguns segundos escutando e matando as saudades e desligava antes que alguém atendesse. E meu primeiro mês de trabalho foi para 36 visitas e vendia apenas em uma. Agora minha pergunta, e você, nessas mesmas condições, ia continuar? Aqui está mais um dos segredos do sucesso. Eu não sei com o que você trabalha, qual a sua profissão, qual o seu sonho, mas sei que só vai chegar ao topo se você nunca desistir. O mundo está repleto de pessoas talentosas, cheias de potencial, mas que nunca atingiram o sucesso por simplesmente desistir ou menor sinal de dificuldades. Como pode perceber, no meu primeiro mês aqui, as coisas não estavam indo bem. Eu pagava as contas desde o primeiro dia, mas não ganhava o suficiente para me sustentar adequadamente. Meu fracasso no início estava em parte ligado à minha falta de competência comercial, mas o problema principal era a minha falta de habilidade financeira. Muitas das coisas que você vai escutar nesse áudio, eu aprendi com meus próprios erros e paguei caro para ter cometido cada uma deles. Ao longo dos anos, prestei consultoria financeira para diversas pessoas e percebi que os erros cometidos são sempre os mesmos. Por falta de conhecimento, as pessoas repetem sem saber sequer onde estão errando e muito menos como ser dessa situação. Aos poucos, minha situação financeira foi piorando. Cheguei a comer apenas cheques e pão com manteiga por vários dias porque era a comida mais barata para encher a barriga. Nessa época, cheguei a pesar 14 quilos a menos do que meu peso ideal. Lembro uma vez que um amigo me perguntou qual tinha sido a última vez que eu havia comido a comida quente e eu não lembrava. Você deve estar pensando nossa, coitado dele. Jamais pense isso. Coitado é quem tem o que comer mas não tem nenhum sonho ou então não tem objetivos e principalmente não luta para conquistar nada. Eu estou muito feliz no momento atual da minha vida e também estava feliz no começo de tudo porque estava e estou correndo atrás dos meus sonhos. Após um ano no Brasil fui à falência pela primeira vez. Fiquei sem produtos para vender sem dinheiro sem nenhuma condição de me sustentar e pagar as contas. Comecei a perceber que havia algo errado na maneira como eu e muitas pessoas administramos o dinheiro. Entendi que existem regras no jogo do dinheiro porém não entendo porque ninguém nunca me ensinou essas regras. Elas não são ensinadas em nenhuma escola em nenhuma faculdade não é verdade que existem pessoas por aí com mestrado em economia mas que mal conseguem terminar o mês no positivo. Naquela época eu poderia usar a desculpa que não ganhava o suficiente mas será que isso foi o verdadeiro motivo que me levou à falência? A resposta é não porque a mesma quantia havia famílias conseguiam viver e fechar o mês com saldo positivo. Infelizmente não são muitos porque a maioria esmagadora das pessoas no Brasil vive do mesmo modo que eu vivia. A diferença é que não apenas por uma época e sim a vida toda. Comecei a corrigir os meus erros e colocar em prática os três passos que você vai escutar nesse áudio para a construção da liberdade financeira. Eu consegui reconstruir o meu negócio e a minha vida aos poucos. A esse altura você deve imaginar que a continuação desse capítulo será A partir daquele dia eu construí a minha vida liberdade financeira e fui feliz para sempre. No entanto, isso só acontece nos contos de fada. Pois a decisão de mudar e de corrigir os erros passados não é garantia de sucesso imediato. Levamos tempo para realmente mudar a nossa mentalidade e nos tornar uma pessoa de sucesso. Uma das maiores armadilhas do sucesso é que muitas pessoas que tomam uma decisão de mudar de vida e corrigir os erros do passado esperam ter mudanças positivas em um curtíssimo espaço de tempo. Eu entendo o desespero, mas quero que você esteja consciente que levamos tempo para corrigir nossos erros e principalmente para ver os frutos de nossas novas atitudes. Não desista no caminho de tempo ao tempo. Voltando para a minha história, as coisas aos poucos começaram a entrar nos ischos. E depois de dois anos no Brasil, quando comecei a ver os primeiros frutos das minhas novas atitudes financeiras, aconteceu algo que marcou minha vida para sempre. Certo dia, chegando em casa de um evento no centro de São Paulo, naquela época eu morava na periferia da cidade, percebi que a porta estava aberta. ladrões haviam entrado em casa e levando praticamente tudo que eu tinha, coisas pessoais e do trabalho. E fiquei apenas com as roupas do corpo e algumas peças penduradas no varal. Essa foi a segunda vez que voltei para estar caseiro no Brasil. Você deve estar pensando, mas dessa vez foi diferente, você não tinha culpa. E justamente aí que a gente se engana. Talvez não tivesse culpa, mas tinha responsabilidade em saber que isso poderia acontecer e me preparar para esses dias. Se eu tivesse um dinheiro guardado, uma proteção financeira, eu não passaria por esse desafio com mais facilidade? O resto é história. Oito anos após esse dia, conquistei a minha tão sonhada liberdade financeira, aplicando todos os ensinamentos que vou passar para você. O meu objetivo não é somente que você aprecia este áudio ou aprende algumas coisinhas. Quero te ensinar a mudar a sua vida de verdade. Esse áudio tem o poder de fazer essa mudança, mas você precisa se permitir ser ajudado. Não vou dizer que esta jornada será fácil, mas posso garantir, se eu conseguir, qualquer pessoa também é capaz. Então, chega de conversa e maus a obra. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir os nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história!